As armas nucleares da Rússia são mais modernas e avançadas do que as dos Estados Unidos. A afirmação foi feita pelo presidente russo Vladimir Putin em uma entrevista à televisão estatal, onde acrescentou que seu arsenal está sempre pronto para uma guerra nuclear. Vamos entrar direto no assunto já? Para a gente já, quem está querendo acompanhar, depois a gente começa a bater papo das outras coisas. Eu queria mostrar primeiro, é isso aí. É onda live, né? É o tema da live. Putin disse que a Rússia está pronta para guerra nuclear e alerta Estados Unidos sobre interferência na Ucrânia. O que está acontecendo? Pode passar um dos slides aí, Elvis, por favor. Você estava numa situação na guerra de um certo impasse, estava meio estabilizada. A Rússia é a área que está em vermelho, a Ucrânia é essa área que está em laranja. E a Rússia conseguiu ter uma vitória importante, onde está essa seta lateral, não é de cima. A seta lateral, que é a parte de Dombas. Desculpa a pronúncia, não sei pronunciar direito, né? Mas teve uma vitória importante e agora está expandindo a frente e ocupando essa área toda. Qual é a próxima etapa? A Rússia vai tentar ocupar toda essa área que fica entre a Crimeia e a Rússia. E o limite é esse rio que passa por Kiev, que é o Dnieper. O nome do rio é Dnieper, não é o Volga. O Volga é lá para o outro lado, tá? O Volga fica lá no Mar Cáspio. Esse daí vai dar no Rio Negro. Então, na primeira etapa, é pegar essa metade da Ucrânia, que fica aí dividida pelo rio. Mas ele vai tentar pegar a Ucrânia interna. E é isso que eles agora vão tentar negociar. O que o Ocidente, a Europa, vai tentar negociar? Ou para que seja estabelecida essa linha vermelha, incluindo a última vitória de Dombas. Ou, pelo menos, que metade da Ucrânia fique com o Zelensky, que é o atual presidente, e a outra metade vá para a Rússia. O Putin não vai querer pegar. Ele vai querer pegar porque a Moldávia, Trieste, aqui na Moldávia, que é uma sequência aqui da Ucrânia, já está na mão dele. E, com isso, ele fecha, porque a Crimeia tem um porto muito importante, que é Sebastopol. São dois portos do lado ocidental da Rússia. Um fica em São Petersburgo, no Mar Báltico, e o outro é esse daí, na Crimeia. Passo próximo, por favor. E aí, o que acontece? Ele tomando a Ucrânia inteira e tomando também a Moldávia, a linha de defesa, a Bielorússia já é dele, já está com ele, a Bielorússia. A linha de defesa da Rússia, a Rússia sempre trabalhou com espaços. Ela sempre tem que ter um espaço para as tropas inimigas chegarem a Moscou. Ela trabalha muito assim, quantidade de pessoas que ela manda, muitos homens, muitos soldados para a guerra. Geralmente, a infantaria, porque ela tem pouca marinha, por razões geográficas, ela tem pouca marinha. Sempre foi o forte, foi a infantaria. Desde sempre, desde o Napoleão, sempre foi a infantaria, o forte da Rússia. E aí, a linha de vermelha fica aí. Esse círculo que tem em vermelho, depois da linha, é um pedaço da Rússia, que ficou na mão da Rússia. Isso daí era antes da Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ia para todo o mar báltico. A Polônia não tinha, não tinha. Não tinha Polônia. Daí você deu a independência para a Polônia e deu uma saída para o mar, que é de Gdansk. E aí sobrou um pedacinho de Alemanha, onde está esse círculo aí. Era um pouquinho maior, porque a Polônia pegou um pedaço, a Rússia ficou com outro pedaço. Mas o que eu acho que vai acontecer? A pressão que a Rússia vai botar na Europa não é a principal, não é aí que eles querem. Se eles conseguirem estabelecer essa linha, o máximo que eles vão tentar reocupar vão ser os países bálticos, que é Letônia, Estônia e Lituânia, onde está a linha amarela aqui em cima. A de baixo, eu acho que é simplesmente para pegar a Moldávia. Fechou isso daqui, ele estabiliza. Eu acho que ele não vai querer tomar Polônia. A minha opinião. Não é aí o próximo movimento. Daqui, quais seriam os próximos movimentos? Ele estabiliza essa linha vermelha. Talvez ele pegue esses países Letônia, Estônia e Lituânia. Tem países aí, desses países são populações muito pequenas, e alguns deles têm, tipo, 50%, 60% de russos que foram morar para lá durante a União Soviética. É mais que a população, vai, original, nativa. Então, pode ser que ele pleiteie, pegar de volta um país desse, e isso vai gerando estresse. Ele vai botar pilha na Europa, mas o plano principal, presta atenção, não é na Europa. O plano principal... Põe o próximo, por favor. O plano principal é assustar, assim, a Europa, ela ficou assustada, estou assustando a Europa. Então, olhando o mundo de cima, você vê, ele está vindo ali da Ucrânia e lateralmente ali nos países bálticos. E aí deixa a Alemanha, França, Polônia, Dinamarca, todo mundo fica apavorado ali. O pessoal sabe como é a Rússia. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos estão lá do outro lado. E o que tem acontecido há muito tempo é que na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Estados Unidos gasta um busilhão de dinheiro com arma e a Europa não gasta nada. O que aconteceu recentemente? O Donald Trump falou, olha, se a Rússia invadir um país da OTAN que não estiver cumprindo a cota mínima de gasto com arma, 2, 3% do PIB, a gente não vai reagir. O Trump está mandando uma sinalização que é a seguinte, o Trump não está disputando a eleição, mas a Europa deu uma apavorada porque a Rússia cresceu, o Putin foi para cima, e eles sentiram que os Estados Unidos olhou e falou, bicho, eu não sou palhaço, ou você começa a gastar dinheiro, ou você começa a pôr dinheiro nisso também, a se envolver, o problema é teu, eu estou muito mais longe do maluco aí do que vocês. A minha vida segue aqui no Estados Unidos, isso deu uma apavorada. E aí veio a reação, Macron, Alemanha e Polônia. Polônia, óbvio, é do lado da Rússia, conhece a expressão corredor polonês, ficar espremido entre a Alemanha e a Rússia, daí que vem, né? Passar no meio da Alemanha e da Rússia é o fim do mundo. A própria Alemanha e a França estão bem preocupados e começaram, não só os três, vários outros países estão gastando bastante agora com armamento e se reequipando e estão cogitando mandar, não somente equipamento, que eles já estão mandando equipamento para a Ucrânia, mas mandar tropas de apoio, ainda não mandar linha de frente. E se eles mandarem tropas de apoio, não vai ter guerra nuclear. Não vai ter guerra nuclear. Passo próximo. Por quê? O objetivo é dar uma assustada no Ocidente, mas o principal, uma vez estabilizado na Europa, a Ucrânia, o Norte, o que a Rússia vai tentar fazer? Óbvio, ela vai tentar fechar a área de influência dela que ela já tem. Ela já tem uma área de influência Síria, Iraque, Irã, os chiítas, né? Síria, as maioria chiítas. No Iraque, na Síria e no Irã, são alinhadas há muito tempo com a Rússia. E você tem um espaço todo que era a área de influência da Rússia e eles perderam relevância. Cazaquistão, Kizikistão, Zubikistão, todo esse país aí do miolo da Ásia e principalmente no Cáucaso. Em cima da Turquia tem a primeira seta laranja, eles vão tentar pegar esses blocos. Por quê? Porque todo gasoduto, todo comércio de gás e petróleo e tudo passa por aí. E aí fica na mão do Putin. Esse que eu desenhei, principalmente, se você fechar esse gap aqui com o gasoduto, passa o próximo, olha como fica. Você está tendo conflito em Israel, mas veja, no Egito, canal de Suez, lembra das rotas de comércio? Não no último vai entrar o seu filtro, no anterior. Quem não viu, veja a explicação que a guerra toda se dá ao redor de rotas de comércio, suprimento, abastecimento, recursos vitais para manter as nações funcionando, alimento, energia, minérios. Muito bem, o Egito já está na mão da China. Financeiramente, o Egito construiu... Pesquise, o Egito construiu uma nova capital para 6 milhões de habitantes. É a nova capital administrativa e tem mais dois ou três projetos em andamento. A China financiou tudo. O Egito está super alavancado, está quebrado, na mão da China. Ele recebe, eu acho, 3 ou 4 bilhões de dólares por ano dos Estados Unidos. Mas a China deu muito mais de financiamento empréstimo. Então eles estão hoje na mão da China. Quem construiu a nova capital é tudo China. China, canal de Suez. E, se não for aqui no canal de Suez, porque estamos falando em fechar, a China não quer passar, ela quer, se necessário, fechar o canal de Suez. Você fecha a rota para o Ocidente e a Europa da Ásia através da saída do Mar Vermelho, em Djibouti. Porque ali você tem outro grande, no Iêmen, do lado da Península Arábica, outro grande grupo de xiitas que estão alinhados com o Irã, com a Rússia. E em Djibouti você tem uma base naval da marinha de guerra chinesa. Comprada, oficial, está tudo certinho. E você tem também grupos piratas nesses países aí que faliram, somalhas, etc. que trabalham debaixo da bandeira da proteção chinesa, russa. Vai lá e ataca os navios, pega os navios, detona os navios. Essa rota pode ser fechada rapidamente, já tem sido. A rota já tem sido ameaçada nos últimos anos. E isso vai aumentar. Por quê? Veja, o próximo, por favor. Se você fechar essa rota, então veja, a linha ficou lá de cima, do Mar Báltico até o canal de Suez, você isolou a Ásia da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Você consegue isolar bastante. Ficam o quê? Ficam países que são não alinhados, que são inimigos da China e da Rússia, historicamente. O Japão, a Coreia do Sul, Filipinas, Singapura, a Índia também, mas a Índia está se equilibrando. E o alvo principal é Taiwan. Então, são três etapas. A primeira etapa, se você puder voltar no slide inicial. A primeira etapa é pegar a Ucrânia. E o que o Ocidente agora vai tentar fazer é tentar negociar metade da Ucrânia ou, na melhor das hipóteses, essa faixa inicial vermelha que eles já tinham conquistado. Eu acho que vai ser metade da Ucrânia... Já foi. Metade da Ucrânia é para lamber os bestas, para ficar feliz e não deixar levar a moldagem. Então, se eles conseguirem fazer isso, estabilizou. Se eles levarem tudo, a Ucrânia... E vão levar por quê? Porque quem está conduzindo... Os Estados Unidos estão, nesse momento, em eleição presidencial. O Biden é o morto-vivo. Quem está antagonizando hoje nos Estados Unidos com o Putin, basicamente, é o establishment. É a turma do Obama. É a turma do Obama. E na Europa, quem você tem hoje na ponta, na frente, é o Macron. Historicamente, a França tem a postura internacional, geopolítica, a mais vergonhosa possível. A postura geopolítica da França sempre foi... Nos últimos, vai, desde 200 anos, desde Napoleão, sempre foi uma postura covarde, oportunista, ruim. Ah, mas eles lutaram na Segunda Guerra do lado dos aliados. Putz, foi vergonhosa. A França foi invadida rapidamente, baixíssima resistência. A resistência francesa é uma peça de ficção. Você tinha divisões inteiras de voluntários franceses lutando do lado dos nazistas. Chamava Charles Magno. Carlos Magno. Divisão Carlos Magno da SS. Basicamente, a França não teve. A resistência francesa foi do mesmo tamanho que a... Se bobear, a italiana foi mais forte. A resistência italiana foi mais forte do que a francesa. E ninguém fala da Itália. Mas, voltando. Então, assim, eu não boto ficha no Macron. Eu não boto ficha que a França vai quebrar o ciclo de 200 anos de postura lambisgoia geopolítica. Eu continuo apostando que eles vão ser fracos. Se conseguir segurar metade da Ucrânia, vitória. Vamos acompanhar. Se fechar isso, eles vão continuar botando pressão. Se fechar metade da Ucrânia, o Putin vai continuar botando pressão em cima do resto da Ucrânia, tentando desestabilizar. E eu acho. Vai começar a falar em pegar um país do Báltico. Vai começar, eu acho, pela... Não é pela Lituânia. Estônia ou Letônia. Ou a Estônia ou a Letônia. Na minha opinião. Agora eu não me lembro de cabeça qual dos dois tem um percentual maior de russos étnicos que falam russos morando lá. E ele vai fazer a mesma coisa que ele fez na Ucrânia. Ele vai falar, ó, a população russa quer se aliar, se juntar, se unir à Rússia, como a Bielorrússia já está unida com a Rússia. E vamos fazer um plebiscito e vai começar a fazer o que ele fez na Ucrânia. Esse é o jogo. Na minha opinião. Botando pressão na Europa, tira o foco e eles fecham... Aqui ela... Põe o segundo, por favor. Eles fecham essa linha vermelha, centraliza a Europa e aí você isola as resistências na Ásia. Qual é o interessante? Não é que Rússia e China vão estar isoladas nessa parte do globo. Passa mais um, por favor. É o Europa e a América do Norte que vão ficar isoladas nessa parte do globo. Porque a África está muito na mão da China e a América do Sul também está muito na mão da China. Então, basicamente, o mundo livre vai ficar nessa foto aqui que você está vendo. A América do Sul vai ser a área de expansão, de pressão, de jogo. O Lula, ele tem uma afinidade muito maior ideológica com a China. Ou mesmo com a Rússia, ideologicamente, o Lula sempre admirou ditadores, fascinas. Sempre. Sempre admirou. Sempre elogiou. Não foi só o Hitler, não. Elogiou um monte. Kadhafi, Assad. Tudo que é. O Saddam Hussein eu acho que não, mas o Ahmadinejad ele elogiou também. Então, eu acho que ele vai junto. A Argentina, que é aquele que a gente falou no Vai Entrar do Sem Filtro anterior. Não no último anterior. A gente vai entrar nesse jogo da Guerra Fria, que já é quente. É uma guerra quente já. Bomba nuclear pode acontecer nesse momento. Tem mais um slide, não? Não, não. É só aí. De mapas é só isso. Então, pode ir. Pode tirar. Pode pôr aqui. Bomba nuclear, nesse momento, e uma guerra generalizada é por erro. O que é um erro, Abraão? Veja. A Segunda Guerra, ela aconteceu... Era meio que inevitável. O Hitler foi pressionando e o Ocidente foi cedendo. Muito parecido, muito parecido com o que o Putin fez. A invasão da Ucrânia começa com a justificativa que essa região oriental da Ucrânia é tudo de russo, russo. E eles queriam se unir à Rússia. O Hitler, ele primeiro anexa a Áustria. Ele fala, ele marcha. Ele entra na Áustria. E depois ele pega a República Tcheca. Tchecoslováquia. Como? Ele fala, olha, tem muitos alemães que falam alemão vivendo nos Sudetos. Sudetendópolis. Muitos alemães que vivem em enclaves na República Tcheca. Na parte Tchecoslováquia. Na época era Tchecoslováquia. E eu quero só os Sudetos. Aí o Chamberlain foi, negociou com o Rito e falou, então, mas só os Sudetos. É só os Sudetos. E ele pegou tudo. O Pular pegou tudo. O presidente da época da Tchecoslováquia falou, ô, Chamberlain, como é que você negocia uma coisa que não é tua? E aí, muito parecido, o Putin está fazendo na Ucrânia e vai fazer, eu acho, nos países bálticos. Não estou chamando o Putin de Hitler. Não é o Hitler. Não é, não é. É outro bicho. Mas a estratégia é parecida. E aí você tem o caso da Polônia. Polônia que foi a gota d'água. Chamberlain cai depois. Depois que a Polônia é invadida. Mas antes o Hitler tenta repetir. Olha, eu quero o litoral de novo da Polônia. Polônia pegou o litoral que era da Alemanha e a gente agora ficou com um pedaço isolado da Alemanha. Sem parar, a gente precisa tomar e tal. Aí a Polônia não ia ceder ainda, porque não tem que ceder, você não pode fazer isso. E aí tem a invasão da Polônia e aí começa a Segunda Guerra Mundial oficialmente. A Segunda Guerra Mundial, em termos práticos, você pode olhar, ela pode ter começado com a invasão dos Sudetos. Ela pode ter começado até na própria Guerra Civil Espanhola, em 1936. Ali em 1936, na Espanha, você teve exatamente as forças e as técnicas e os armamentos sendo utilizados previamente. o que aconteceu na Guerra Civil Espanhola foi uma prévia do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, veja, é difícil de traçar uma linha clara. Quando a gente vai olhar, do ponto de vista histórico, começou essa Terceira Guerra Mundial. Por enquanto, ela já está quente, mas bomba nuclear é só caso ocorra um erro. Por quê? Porque o Putin e a China, eles não têm como ir para um confronto aberto dessa dimensão com os Estados Unidos. Eles vão tentar comer pelas beiradas. Eles vão tentar usar sempre buffers, sempre marionetes, fantoches, eles vão tentar evitar ao máximo declarar a guerra aberta e campal. Detalhe, Estados Unidos só entra na Segunda Guerra. A Polônia é invadida em 1939. Estados Unidos só entra na Segunda Guerra meados de 1942. Até 1942, até Pierre Harper, ele só dá apoio logístico para a Inglaterra. Não manda tropa, navio, não tem nada. Pessoal que fala que o Brasil entrou na Segunda Guerra na Xepa, mentira. O Brasil entrou logo depois dos Estados Unidos. tinha tropa brasileira lutando na Europa antes, eu acho que antes do dia D. Então, vamos voltar. O que a gente tem aqui? A gente tem um cenário hipotético onde tudo acontece de forma racional. Qual o problema? Eu vou usar um palavrão aqui, mas é o shit happens. De vez em quando acontece uma bobagem, acontece uma, desculpa, no francês, acontece uma cargadinha. de vez em quando acontece. A Primeira Guerra Mundial tinha tudo para ser administrada. Da mesma forma, vamos devagar aqui e tal, vamos, panela de pressão, vai soltando, pá, de repente mataram o herdeiro do Império Austro-Húngaro. E morreu, mataram ele por um acidente, foi um, sabe, deu azar, o cara entrou numa rua errada. Fizeram o primeiro atentado, ele escapou, ele entrou numa rua errada, o mesmo terrorista, viu, foi lá com uma pistola e matou o arquiduque e a esposa dele. E aí, era uma outra época, nova, você tinha telégrafo, não deu tempo de mandar os diplomatas, os emissários, foi muito rápido a comunicação, o que estava sendo preparado na época, isso é, não deu tempo de voltar as coisas sob controle, porque por enquanto é uma guerra, ela está sob controle essa guerra, não pegou fogo, ela é uma guerra localizada, tem focos quentes, uma guerra fria com focos quentes. Mas pode acontecer um shit happens, pode acontecer. Se acontecer o shit happens, daí a gente não tem prezibilidade. Exemplo histórico do shit happens que não aconteceu. Você teve a escalada dos mísseis, Estados Unidos foi e colocou um míssel na Turquia mirando a Rússia. A Rússia falou lá, para com isso, tira o míssel daí, não, não vou pôr, ele está anotando, Turquia está anotando, então vou pôr em Cuba. Aí pôs o míssel em Cuba. Aí os Estados Unidos falou lá, opa, calma aí. E foi escalando e teve um momento que o submarino nuclear russo que tinha ordem, se você submergir, tentar comunicar com as centrais, com a Rússia e não tiver resposta é porque foi evaporado. Aí você aperta os botões nucleares e o míssel vai atacar os alvos americanos estabelecidos do submarino nuclear russo. E aconteceu com um submarino nuclear russo, o pessoal submergiu aquele equipamento todo zoado russo, ligaram os rários, não funcionou, e os três oficiais, porque são três oficiais que tem que fazer para dar certo, são três que tem a chave, para evitar que um maluco aperte, no submarino são três. Então, três oficiais do submarino têm que colocar a chave e cada um deles colocar a chave e cada um deles apertar o botão. Só um se recusou. Falou, não, pode ser que o rádio está quebrado, não vou apertar, não vou apertar, não vou apertar. Aí foram, descobriram que estava quebrado, consertou o rádio e não apertou. E se tivesse apertado? Tinha, teria ocorrido uma guerra nuclear. O que é importante a pessoa ter em perspectiva? Não vai ter tanta radioatividade quanto as pessoas foram apavoradas durante décadas. Não é como uma usina nuclear que arrebenta como foi lá na Ucrânia mesmo, até hoje tem, Chernobyl, ou em Fukushima, no Japão. Não é radioativo. As bombas atômicas hoje, as bombas nucleares hoje são de hidrogênio. Então você tem a destruição, mas a radiação é muito pequena, comparado ao que foi Hiroshima e Nagasaki. É outro armamento. A destruição é gigantesca, mas se sobreviver, óbvio, vai ter nuvem de fuligem, pode ter inverno nuclear, pode ter falta de alimento, etc. Mas a radiação não é tanto. O mundo não destrói, não queima toda a superfície, não tira o oxigênio da Terra, desaparece, não. Não é verdade que o mundo é destruído se tiver uma guerra nuclear. Óbvio, eu estou falando do grosso dos armamentos americanos, russos e chineses, né? Se tiver uma guerra nuclear lá no Paquistão com a Índia, eu acho que a bomba nuclear do Paquistão deve ser a antiga da radiação. Mas é importante ter em mente, tá? A gente está pisando em ovos, pode ter um localizado, eu vejo bomba nuclear, ataque nuclear, a China não vai fazer, a China historicamente, culturalmente, é um país que exercita seus músculos, mas dificilmente faz um movimento louco, até pela própria cultura, aí sim, não que nem os bolsonaristas aí do Sun Tzu, ali sim existe a cultura, olha, a gente tem quatro, cinco mil anos de história, a gente vai esperar trinta anos, vamos ver, vamos administrar até o ponto que a gente consiga ganhar, porque hoje, numa guerra, aqui não vai destruir o mundo, não vai, pode ter uma desgraça, mas não vai destruir o mundo. Aqui em Washington, caso eu jogue uma bomba, eu acho que tem escudo de mísseis, vai tentar interceptar na atmosfera, enfim, Estados Unidos tem onze submarinos, tem onze porta-aviões com esquadras, com submarinos, quantidade de avião, de treinamento, eficiência, a guerra da Ucrânia foi uma prévia, o equipamento do Ocidente é vinte vezes melhor do que o equipamento russo e chinês. Com um exército pequeno, não treinado, não preparado, a Ucrânia deu um pau na Rússia, a Rússia levou um varejo, perdeu o general, perdeu, nossa, foi muito ruim, e descobriram falhas muito graves no aparato, nas Forças Armadas Russas e estão descobrindo também na China, o que que é? Corrupção. Então, as pessoas chegam na linha de frente e o equipamento está todo quebrado, porque o pessoal rouba do exército russo, os generais, os oficiais, roubam do exército russo tudo. Soldado da OTAN, do Ocidente, ele recebe placas de cerâmica contra tiro de fuzil, não é para ter colete, a prova a prova de bala, o da Rússia é com chapa de metal, só que os soldados russos mostram, a chapa de metal é de lata de metal, de comida, cara, uma caneta, eles mostram isso, e aí o soldado russo pede para o pai, para a mãe comprar as coisas e mandar para frente, para a linha de frente para o filho ter. Então, na Rússia é um desastre. E eles já perderam muitos soldados, fazer uma outra expansão, não tem estômago, vai faltar tropa. Uma coisa é ganhar da Ucrânia, outra coisa é ganhar de todos esses países. A Rússia já não tem uma população tão grande como tinha no passado, em termos relativos. E a China? A China também, a gente não sabe qual é o grau, mas o grau de corrupção da China é muito grande também. Mas que, dá um exemplo, os silos nucleares da China, o que estão descobrindo agora? Que os líderes dos partidos roubaram na compra do cimento, para construir o cimento. Então, o que é o silo? Você guarda os mísseis nucleares dentro de tubos grandes enterrados no chão. Aí você abre o tubo e dispara o mísseo. O silo, ele é revestido todo de concreto, para você manter a estrutura fixa, para conseguir lançar um fogo. foguete, é um foguete que vai para o espaço, para sair da China e ir para os Estados Unidos, é um foguete que vai para o espaço. Então, tem que ser um silo resistente. Como eles roubaram na compra de cimento, tal, não dá para lançar, o mísseo está dentro, mas não dá para tirar, o mísseo não consegue ser lançado do silo. Descobriram isso. Então, veja, a China tem um porta-avião modelo. A Rússia tem um porta-avião que é um pouco melhor que o brasileiro, entendeu? Pô, é de diesel, esquece. Levaram o pau da Ucrânia. Vamos ganhar na H? Vamos. Mas estamos ganhando na H, mas o pau da Ucrânia é um pedaço. São 30 e... 35 milhões de habitantes agora. 30 milhões de habitantes. Não são nem mais 40 milhões. A Ucrânia é só... Estamos falando de uma população cinco vezes maior. quatro vezes maior. Quatro vezes maior. 140, né? Então, assim, é muito mais rico, muito maior, se prepararam. Levaram o pau. Não era para ter tido tanta resistência da Ucrânia. O Putin achou que seria um passeio, não foi. Ele vai provavelmente caminhar nessa estratégia que foi igual, que é normal. A do Hitler. Olha, eu vou botando pressão, vou apertando, vou... e vou ganhando espaço, terreno, tempo para recuperar, tempo para reconstruir os tanques que foram destruídos ou para reparar os que foram avaliados. Ele está praticamente sem tanque hoje, a Rússia. E esquentou, ameaçou. Mas pode ter uma bobagem, uma burrada? Pode. Sempre pode ter uma burrada, uma bobagem. Eu não acredito que vá acontecer guerra nuclear. Mas tem que acompanhar, tá? Que bobagem pode acontecer? Uma eleição agora nos Estados Unidos, o presidente Biden que está gaga, sei lá, é burrada, é um erro. Como foi a Primeira Guerra Mundial? Começou por um erro, um acidente, um atentado que acabou acontecendo por um erro. Se você pegar, você lê como foi, ia ter a Primeira Guerra Mundial? Ia. Mas ela não teria sido como foi. provavelmente seria por etapas, gradualmente. Tem um evento aqui, outro ali, vai acomodando, vai encaixando e você vai negociando gradualmente. Na Segunda Guerra Mundial, o Hitler estava com uma postura muito voraz. Muito mais. Então, ali ele foi testando, ele achou que era todo mundo muito fraco e era mesmo. A França, fraquíssima. o Chamberlain, fraquíssimo. O que ele não podia contar era com o Churchill. Tá bom? Então, esse é o desenho atual. Hoje, eu acho que o Macron é fraquíssimo. A França, historicamente, tem uma postura extremamente venal. Ela ficava com o ocidente negociando com a Rússia, com a União Soviética. Sempre foi uma estratégia assim, desprezível. E o Macron, na minha opinião, é um ser desprezível. Então, menos com menos na geopolítica não dá mais. O Macron é desprezível. A história dos últimos 200 anos da França em termos de posicionamento geopolítico é desprezível. Então, eu não consigo ver. A Alemanha é uma incógnita para mim. A Polônia, não. A Polônia, eu acho que vai ser dos três que já se manifestaram mais agressivos. não despreze a participação de outros países pequenos. A Finlândia, olha, arregalado, mas é país pequeno, quatro milhões de habitantes. Mas vai juntando. A Noruega já está pondo dinheiro, pondo dinheiro para valer. Então, tem alguns países ali que já estão se mobilizando para valer, para enfrentar, tentar segurar. Mas eu não acredito que o Putin vá querer tomar a Europa. o foco dele é fechar para o Sul, se alinhar com a China e aí consolidar, ir estrangulando o mundo livre. Essa é a minha visão. Quer mostrar aí os vídeos, Elvis? Opa, boa, legal. Para sintetizar um pouco do que você falou aí, vou colocar aqui primeiro do do pessoal que se reuniu, o presidente da França, o pessoal da Alemanha e da Polônia. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou nesta sexta-feira que França, Alemanha e Polônia permanecem unidas para impedir uma vitória da Rússia na guerra contra a Ucrânia. A declaração ocorreu durante o encontro em Berlim com o chanceler alemão Olaf Scholz e com o primeiro-ministro polonês Donald Tusk. Vamos fazer todo o necessário para impedir que a Rússia vença esta guerra. Continuaremos apoiando a Ucrânia e seu povo enquanto for necessário, como temos feito desde o primeiro dia, sem nunca incitar uma escalada. Tem um do Putin também falando sobre os armamentos aqui, vou colocar isso aí. O que tem que fazer? A Xuxinha, o nutrinistério. As armas nucleares da Rússia são mais modernas e avançadas do que as dos Estados Unidos. A afirmação foi feita pelo presidente russo Vladimir Putin em uma entrevista à televisão estatal, onde acrescentou que seu arsenal está sempre pronto para uma guerra nuclear, mas diz que nunca pensou em usar este tipo de armas na Ucrânia. Os países ocidentais acusam o presidente de fazer ameaças veladas sobre um possível e sobre um possível conflito nuclear. Do ponto de vista técnico-militar, estamos, claro, preparados. As tropas russas estão constantemente prontas para o combate. Esta é a primeira coisa. Em segundo lugar, isto também é algo geralmente aceito. A nossa tríade, a tríade nuclear, é mais moderna do que qualquer outra. Somente nós e os americanos temos este tipo de tríade e nisso fizemos muito mais progressos. Abrão, aquele mundo de paz que a gente tinha está chegando ao fim, você acha? Já acabou. Paz entre aspas, né? Paz entre aspas. Porque guerra tem em todo ano, em todo quanto é canto, né? Mas esse movimento na Europa, porque a Alemanha, décadas aí, sem investimento em arma... Você está correto. Em 1980, em 2009, cai o muro de Berlim, a União Soviética, se dissolve. E aí o Fukuyama escreve um artigo que é antológico e ele fala, acabou, fim da história. Acabou. Agora, o mundo chegou ao paraíso. É aquele jornada nas estrelas, paz e prosperidade. Vai ter um governo mundial, a ONU vai... Não tem mais guerras, o mundo inteiro vai ser composto por democracias e o livre-mercado e tudo vai ser lindo e maravilhoso. O Fukuyama, fim da história. Acho que é fim da história o nome do artigo. É um artigo antológico. E aí passou um ano, mais ou menos, o Samuel Huntington falou, o que o Fukuyama escreveu, um outro artigo, que é o Clash of Civilizations, o choque das civilizações. Ele escreveu um artigo que depois virou um livro. Eu recomendo os dois, leiam os dois. falou, isso que o Fukuyama está falando está errado. O que vai acontecer é um choque entre civilizações. E ele descreve, ó, o mundo islâmico, vai entrar em choque com as outras civilizações que estão ao redor do mundo islâmico, e põe lá a civilização hinduísta, ele põe o mundo ocidental, e ele fala, tem aqui o ortodoxo, eu não gosto muito, porque o ortodoxo pode ser o grego também, o grego não está alinhado com ele. E a China? E coloca o Japão, veja, veja o artigo, mas a sua visão, o seu comentário é bem pertinente. Esse período pós queda do muro, que o Fukuyama descreve como o fim da história, eu acredito que será definido pelos historiadores, que aí ele vai, a década de 90, né, e os primeiros 10 anos desse século, durante 20 anos, a Pax Americana, durante uns 20 anos, a gente vai viver a Pax Americana, que foi o quê? Houve a Guerra Fria, foi evitada que ela ficasse quente, quem ganhou a Guerra Fria foi o Reagan com a Tátia, como eles ganharam? Fizeram uma corrida armamentista e faltou músculo para a União Soviética, produzir armamento e manter a economia funcionando, desmoronou, desmontou, a Rússia desmontou, a União Soviética desmontou, caiu de podre, e botando pilha em focozinhos, né, tipo no Afeganistão, então, Estados Unidos ficou jogando dinheiro no Afeganistão para os Talibãs, que depois fizeram atentado, mas ele ficou, o que é? A União Soviética gastou um monte de recurso financeiro e humano no Afeganistão, foi o Vietnã, foi muito pior que o Vietnã, no Vietnã não morreu, morreram, acho que 50 mil soldados americanos, então, não dá para comparar, né, e houve esse período, acabou, definitivamente acabou, a Rússia voltou para o cenário mundial como um player, ela tem a aspiração, porque não é o Putin sozinho, o Putin é um líder, mas é um grupo ali que é ex-KGB, vieram desse, assim como o Partido Comunista Chinês já é a terceira geração dos príncipes vermelhos que dominam a China, o que eles querem? Eles querem ampliar o poder dele, é um poder, mas a discussão no mundo, essa visão do dinheiro, o reloginho, por isso que é ridículo, para um cara que está na presidência de um país como o Brasil, ficar, ai, meu reloginho, meu anelzinho, meu, é um porco, é um animão o cara que faz isso, por quê? Porque o relógio, uma barra de ouro, cara, meu, você, se não tiver força para se defender, vale nada, num cenário de caos, voou bomba e caiu bomba, o cara não é Bitcoin, é arma, comida enlatada e munição, a arma, munição, comida enlatada e vai, talvez, umas moedinhas de ouro, no máximo, esse que é o cenário, então, o papel de um líder é preparar a nação a qual ele lidera, primeiro, para prosperar em paz, porque, afinal de contas, tem que ser um líder positivo, não pode ser um fascínio, no Adolf Hitler, ele tinha outra visão, o espaço vital, vamos pegar, o Putin, Xi Jinping, um líder positivo, é o seguinte, a nossa nação vai prosperar pelo trabalho, tentando prosperar em harmonia com os outros povos, com as outras nações, e a gente tem que estar preparado para o mal também, se você quer paz, prepara-se para a guerra, esse é o ditado romano, se você quer paz, você tem que estar preparado para a guerra, aqui nos Estados Unidos é uma experiência antropológica, você vai ao clube de tiro, eu sou um atirador, você vai ao clube de tiro, eu sou sócio de um clube de tiro, então eu vou com alguma frequência, eu devo ir umas duas, duas vezes pelo menos, duas, eu vou umas cem vezes por ano, vai, umas duas a três vezes por mês, só que tem períodos que eu viajo, estou indo para o Brasil inclusive, e depois a gente fala sobre isso, você chega no stand de tiro, tem velhinha, uma senhorinha, uma vovazinha, uma senhora de 50 anos, 70 anos, 70 anos, a Dani vai ficar brava porque eu falei uma senhorinha, uma vovazinha de 50 anos, ela vai ficar brava porque ela tem 50 anos, mas é, mas é, você vê, pô, não é possível, você não sabe quem está armado e quem não está, e quem já atirou, quem atira, sabe que mão boa para acertar no alvo, difícil de você prever, num grupo de 50 pessoas, pô, eu estava lá no treinamento que teve para conseguir um porte aqui, a pessoa que se atirou melhor, mas você estava na mosca, um atrás do outro, era uma professora de 40 anos, cheinha, que nunca tinha atirado na vida, mandava uma bala atrás da outra, na mosca, então assim, veja, aqui a gente não sabe, então, vou entrar nessa casa, naquela outra casa, no estado que eu estou, pô, eu acho que é, um dos estados que menos arma tem nos Estados Unidos, eu acho que é, 37% das casas tem uma arma em casa, isso mexe, isso muda, você tem que estar preparado, e aí é paz, o cara é pilantra, vai entrar na casa do outro, vai levar chumbo, vai levar chumbo, aqui no driver, o cara se aprontar, se o cara pisar no teu terreno, você já olha para ele, sai do meu terreno, vai fora, já sai do meu terreno, então assim, aqui é uma paz, por quê? Porque as pessoas estão preparadas para a guerra, eu não tenho a menor dúvida, é um país que as pessoas estão preparadas para a guerra, e não dá acidente, não tem povo, ah, mas tem um maluco que sobe aí no telé, é erro amostral, ver a quantidade de pessoas que morrem por ano nos Estados Unidos com maluco, acontece muito ali, em certas cidades onde tem mais criminalidade, por exemplo, em Memphis, no Tennessee, que eu fui, dá o tal, zero de medo, e lá é um dos lugares mais perigosos que tem, então assim, gente, o papel do líder é liderar, pelo exemplo, preparando o quê? A nação a qual ele lidera para crescer, poder trabalhar na prosperidade e na paz, mas estando preparado para um cenário de estresse, não se guiando apenas por acordos comerciais, para quem a gente vai vender mais soja? Cara, meu dinheiro é uma coisa efêmera, você tem que se guiar pelos seus valores, que mega vergonha, cara, a Argentina, por exemplo, ficou muito mais próxima dos nazistas, quase foi aliada dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, uma vergonha, o México teve uma participação pífia na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve uma postura, apesar do abscesso, que é o Getúlio, o Getúlio é o, o Lula é o Getúlio reencarnado, piorado, reencarnação piorada, eu não acredito em reencarnação, mas é, o Getúlio Vargas era um mal, apesar do Getúlio, o Brasil teve um comportamento histórico muito bom, apesar do exército brasileiro estar na mão de generecas, teve um general bom, que foi o general Levi, teve um monte de, teve, teve um desempenho com honra, e o soldado brasileiro é tido como um soldado muito bom, humano, decente, que não estupra, não mata civil, não rouba, e é corajoso, então assim, eu acho que um país não tem que ser como, vamos falar mal do Silvio Grimaldo, né, porque a frase dele é antológica, não tem que ser a prostituta, eu não acho que uma nação tem que ser prostituta, eu não acho que as pessoas tem que se prostituir, e a pior que a prostituta que vende o corpo, é a prostituta que vende a sua alma, então assim, a gente precisa pensar só na soja que a gente vai vender, cara, meu, pode vender soja para quem você quiser, eles precisam comprar a soja da gente, o Milley, está aqui na Argentina, mandou a China pastar, está vendendo a soja, em vez de vender diretamente pelo mesmo preço, só que em vez de vender diretamente para a China, está fazendo triangulação em Hong Kong, ou em Singapur, não perde nada, vende pelo mesmo preço, e está tocando ficha, porque precisa comprar, é commodity, não é carro, a gente não produz mais carro, em escala grande o bastante para exportar, em termos de PIB, a gente já é uma nação que se desindustrializou, já mostrei isso, inclusive no último Weintraub sem filtro, já não tem mais tanta gente trabalhando em manufatura no Brasil, e a manufatura que a gente trabalha é ligada a commodities, vergalhão de aço, ou café torrado e moído embalado a vácuo, é manufatura, entra como manufatura, café torrado, moído, embalado a vácuo, e exportado, é uma exportação de manufatura, e o cara que trabalha nessa fábrica de café torrado moído, trabalha na manufatura, enquanto você pega assim, manufatura de verdade, Embraer, carro, geladeira, acabou, em termos percentuais para o Brasil, virou exceção, então a gente poderia pelo menos ter dignidade, mas enfim, enquanto o Brasil estiver dividido entre Lula e Bolsonaro, isso é um sonho impossível, e o nosso papel é o papel de ser o farol, de falar, está acontecendo isso, estamos indo para um conflito mais sério do que já é, o conflito já existe, é quente, você tem países, três países grandes da Europa, Polônia, 40 milhões de habitantes, França, eu acho que está com quase 70 milhões de habitantes, e Alemanha, 90 milhões de habitantes, estamos falando de quase 200 milhões de habitantes, cada um desses países tem exército grande, e estão falando, mas Putin, a gente vai te pegar, e o Putin falando, vem, e se vier, cuidado que eu jogo bomba, então assim, veja, ficou quente para valer a guerra, e na Ucrânia, o Zelensky, ele falou, perdi, já falou, o Zelensky falou, eu perdi, se vocês não mandarem tropas, eu perdi, você é o arrido do mato, então está quente a guerra, só que eu acho que a gente tem que analisar sempre, com calma, friamente, não acredito que o Putin vá pegar e invadir a Polônia, ele já tem a Bielorrússia, ele no máximo, vai fechar a fronteira, pegar a Moldávia, e começar a botar pressão nos países bálticos, que fazem parte da OTAN, o acordo é, se você invadir um país báltico, qualquer país que seja da OTAN, todos os outros países têm que atacar o país que foi agressor. Eu acho que ele vai parar ali e vai focar o quê? Em ganhar o espaço no Cáucaso, então é, Brasilia-Baijão, Georgia, a União fechando esse ciclo, isolando essa área, fica com o controle todo do transporte naquela região, e voltar a ser hegemônico na Ásia Central. E a China, enquanto isso, vai trabalhando no resto, como eu descrevi. é um cenário novo para o mundo, a gente tem que estar preparado. Ok? Vamos acompanhando. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho. Aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que, por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se, mais para frente, a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão, e refletindo. Cada peixe, a sua isca. Pode pegar a bolsonarista. Aproveitando. Dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Bicent Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço. O Bicent Filtro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.